Fala, gurizada! Bem-vindos ao canal. Meu nome é Patrick Fossá, para quem não me conhece. Se tu já é inscrito no canal, bem-vindo de volta. Então, gurizada, esse é um vídeo que muita gente vem me pedindo no Instagram para fazer um vídeo sobre Facebook Ads, como vocês puderam ver pelo título. E, gurizada, esse vídeo vai ajudar tanto os iniciantes quanto o pessoal já um pouco mais avançado, beleza? Então, vou estar compartilhando com vocês algumas informações de como começar o Facebook Ads e as minhas colunas, principalmente as métricas que eu gosto de analisar quando eu estou fazendo as minhas campanhas, beleza? Então, eu também quero avisar para quem não conhece que eu tenho outros vídeos de business no canal e eu também tenho vídeos de carro, beleza? Eu moro nos Estados Unidos, então são dois conteúdos que eu gosto bastante e são dois conteúdos que eu estou trazendo para o canal, beleza? Então, é isso aí, gurizada. Bora partir para o meu computador. Lembrando que se tu não é inscrito no canal, te inscreve aqui que tu vai estar me ajudando bastante. Espero que eu possa te ajudar nesse vídeo também, beleza? Bora para o meu computador, então. Fala, gurizada. Estou aqui no office, então, já na frente do meu computador. Antes da gente partir lá para dentro, eu quero esclarecer algumas coisas, beleza? Então, principalmente, falar sobre o meu foco. Meu foco é no drop internacional, beleza? Desde o início, pelo fato principal de eu estar aqui nos Estados Unidos. Mas, independente de onde eu estiver, se estiver no Brasil, na Europa, não importa, esse conteúdo vai te ajudar bastante, entendeu? Então, as minhas métricas, elas estão em inglês, tá? As colunas estão em inglês, então, se tu tem interesse também, já ir aprendendo para tu fazer o drop internacional, vai te ajudar bastante se tu souber essas métricas em inglês, beleza? Eu vou tentar falar elas todas para vocês em português, né? Obviamente, mas eu quero esclarecer que as minhas métricas aqui no computador estão em inglês, beleza? E, gurizada, para quem não sabe, o Facebook Ads é, principalmente, hoje em dia, é uma das maiores plataformas de anúncio para os dropshippers, beleza? E no geral também, né? Para e-commerce em geral. Tem outras plataformas, tem Google Ads, tem Microsoft, tem várias outras plataformas, beleza? Mas, a que a maioria dos dropshippers está usando hoje em dia é o Facebook Ads, porque ele passa anúncios para o Facebook, para o Instagram, beleza? Então, atinge muitas, muitas pessoas, tá? Então, a introdução aí foi essa. Para tu fazer os teus Facebook Ads é bem fácil, tu precisa criar uma página, né? No Facebook para a tua empresa, né? Para o teu business, para a tua loja. Tu cria essa página no Facebook. E aí, tu vai e cria o teu gerenciador de negócios. E aí, tu vai fazendo todo aquele setup, né? Aquela instalação do teu conteúdo. Então, é bem simples, gurizada. Não tem mistério. Qualquer coisa, tu dá uma pesquisada aí no YouTube. Esse conteúdo é muito fácil. Eu acho que tu consegue fazer. Não precisa nem olhar vídeo nenhum, beleza? Então, sem enrolação, bora partir para dentro do computador e ver essas métricas aí, beleza? Então tá, gurizada. Dentro do meu computador agora, vamos partir para as métricas. Eu vou estar esclarecendo algumas coisas aqui para vocês. Isso aqui é uma conta secundária que eu estou usando para mostrar para vocês, beleza? Eu deixei tapada ali algumas coisas, né? Obviamente. Então, mas vamos lá. Eu vou fazer aqui o setup das colunas com vocês. Como vocês deveriam fazer. E como... Esse aqui é o jeito que eu gosto, beleza? Deixar claro que não tem jeito certo. A questão de eu estar fazendo esse vídeo também, uma introdução para o Facebook Ads, é pelo fato de eu ver muita gente falando muita coisa desnecessária, beleza? Então, assim, eu aprendi, já tive mentores, já fiz muitas coisas no Dropshipping, entendeu? Então, com toda a experiência que eu tenho, essas aqui são as colunas que eu uso nas minhas lojas, beleza? Em todas as lojas, essas aqui são as colunas que eu uso. Quando eu quero ver alguma outra coisa, eu vou lá e procuro a coluna, beleza? Mas essas aqui são as que eu uso, são as que eu acho mais importantes e as que vocês têm que cuidar aí também, tá? Então, a questão é a seguinte, gurizada. Eu vejo muita gente falando muita coisa que acho que é mais para confundir do que para ajudar o pessoal, principalmente, que está começando, beleza? Às vezes, a impressão que eu tenho é de que o pessoal quer aparentar que sabe mais ou que tem um super conhecimento no assunto. Então, eles começam a inventar algumas coisas desnecessárias, inventar umas nomenclaturas, colunas, para olhar para cá, para lá. Então, acaba até confundindo mais do que ajudando. Então, bora lá, gurizada. Seguinte, vou montar aqui as minhas colunas com vocês, beleza? Para quem não sabe, esse daqui é o gerenciador de negócios, tá? O teu gerenciador de negócios fica aqui na parte de cima, onde provavelmente está desfocado aí no vídeo. Então, é o seguinte, aqui é onde fica as tuas colunas, beleza? Aqui é onde tu vai configurar elas. Então, tu vai vir aqui em customizar colunas. A tua vai vir nessa daqui, né? Que é a default. Vai vir essa daqui, ó. Desse jeito para vocês, beleza? Então, vocês vão vir aqui para arrumar. Customizar colunas. É bem fácil, ó. Olha só. Como que eu faço? Vem sempre zerando aqui, ó. Para a gente começar junto, beleza? Assiste esse vídeo aqui até o final, vai prestando atenção, e depois tu volta e faz passo a passo junto comigo, beleza? Mas, por enquanto, presta atenção só no que eu vou falar, beleza? Então, é o seguinte. Primeiramente, vai ficar o nome da campanha, né? Então, esse daí é o padrão, não dá para mudar. Depois do nome da campanha, o que eu gosto de usar? Delivery, né? É importante. O que é delivery? É para dizer se teu anúncio está rodando, se está pausado, ou se tem algum problema, né? Então, esse aqui é para que serve o delivery, tá? Esse aqui é essencial tu ter. Então, depois do delivery, o que eu gosto de usar é a data na qual eu criei aquele conjunto de anúncios, ou a campanha, ou, entendeu? É o que eu gosto de usar, a data da criação daqueles anúncios. Para eu saber qual que veio antes, qual que veio depois, em que pé eu estou, tá? Então, é o seguinte. Tu vai escrever date, né? Se o teu tiver em inglês, senão vai ser data criada, né? Provavelmente. Então, está aí a data de criação do anúncio, beleza? Depois da data de criação, vem o budget, né? O budget seria o teu orçamento, o valor que tu está gastando diariamente. Então, o teu budget. Vamos lá. Budget. Em português deve ser orçamento, né? Algo assim. Então, eu gosto de ver quanto que eu estou gastando em cada conjunto de anúncios, né? É super importante tu estar sabendo qual que é qual, tá? Seguinte. Ah, esqueci de uma coisa muito importante. O nome, né? O nome do ad set. É muito bom tu estar usando também. O ad set seria... Aqui, vamos começar por partes, então. Tem a campanha. Depois tem o teu conjunto de anúncios ali, beleza? As tuas audiências. Assim que eu faço. E depois vem os teus anúncios em si. O teu vídeo ou foto, beleza? Então, tem a campanha. Dentro da tua campanha vai as tuas audiências. E dentro das tuas audiências, de cada uma delas, vai o teu vídeo ou a tua foto que tu está usando para fazer o teu marketing, beleza? Então, vamos deixar ali o nome do conjunto de anúncios e da audiência, beleza? Então, tá. Depois do orçamento, o que que vem? Depois do orçamento, eu gosto de usar os cliques. Então, cliques. Cliques não preciso traduzir para vocês, né, gurizada? Você sabe o que que é. Aqui também eu gosto de usar o valor gasto, né? Pode colocar até em cima do cliques. Aí fica junto com o budget. Então, tu tem ali quanto que tu está gastando diariamente e quanto já foi gasto, beleza? Então, para tu dar uma analisada é bem legal. Depois dos cliques, eu gosto de colocar todas as coisas relacionadas aos cliques juntas, beleza? Então, o que que vai ter? Vai ter os cliques, quantas pessoas clicaram no teu anúncio. Tu vai ter o custo por cada clique. Então, CPC. Tu vai ter o click-through rate, que significa a porcentagem de pessoas que clicaram comparado à porcentagem de pessoas que viram o teu anúncio, beleza? Então, se 10 pessoas clicaram no teu anúncio e 100 pessoas viram, o teu click-through rate, CTR vai ser 10%, beleza? 10% das pessoas que viram o teu anúncio clicaram nele. Isso eu acho bem importante, uma métrica que eu gosto muito de analisar para eu comparar, porque como eu já tive vários produtos vencedores, eu tenho uma ideia mais ou menos de qual seria um CTR ideal para um produto vencedor, beleza? O que que o CTR te diz? Basicamente, ele te diz a atração, o nível de interesse da tua audiência, beleza? Então, assim, se as pessoas estão clicando muito, a porcentagem do CTR é muito alta, significa que ou tu fez um vídeo muito bom, uma foto muito boa, e o teu produto também provavelmente é muito bom para aquela audiência, beleza? Então, às vezes, agora desse mês mesmo, eu estava testando um outro produto e eu fiz duas variações de vídeo, por isso que eu recomendo também você estar fazendo aí mais de uma variação de vídeo, tá? Pode ser só o início do vídeo, não importa, mas dá uma variada para tu não basear teus resultados ou fazer tuas decisões em apenas um fator, beleza? Então, eu gosto de ter mais de um vídeo. Então, como eu estava falando, o primeiro vídeo que eu postei para aquele produto, o meu CTR estava em 2%, mais ou menos, tá? Então, 2% das pessoas estavam clicando no meu anúncio. Então, eu resolvi fazer um outro vídeo e esse vídeo ficou muito melhor do que o primeiro. Então, esse vídeo teve um CTR de mais de 6%. Então, eu tripliquei o número de pessoas que clicam pelo mesmo valor que eu estava gastando. Então, consequentemente, eu também baixei 3 vezes o meu custo por cada clique, certo? Porque tem 3 vezes mais pessoas clicando, entendeu? Pelo mesmo preço do que eu estou gastando. Então, é uma métrica muito importante de tu cuidar para tu ter essa ideia de como que está indo os teus vídeos e o produto, beleza? Depois do CTR, eu gosto de usar a frequência, tá? Frequência. O que é a frequência? É o número de vezes que a mesma audiência está vendo teu produto, teu anúncio, beleza? Então, se a tua frequência vai aumentando, significa que teu anúncio já está se repetindo muito, beleza? Tu vai ver isso mais alto, a frequência mais alta quando tu estiver fazendo as campanhas de remarketing, né? Aqui em inglês se chama retargeting. Então, quando tu estiver fazendo as tuas campanhas de retargeting, tu vai ver que a tua frequência vai ser mais alta pelo fato de tua audiência ser menor, beleza? Então, quando a tua audiência é menor, teu anúncio tem a tendência de se repetir mais vezes, beleza? Então, tá. Depois do CTR, eu gosto de usar a frequência para eu ter esse controle, ver se não estou saturando a minha audiência, beleza? Então, é outro fator bem legal aí da gente estar cuidando. Eu gosto de usar o CPM também, só para ter uma base, pode usar até em cima da frequência. Então, o CPM eu gosto de ter para ter uma base de quanto que eu estou gastando para cada mil impressões, né? Impression seria visualizações. Quantas vezes seria basicamente... Então, o CPM seria basicamente o custo a cada mil visualizações, entendeu? Cada mil pessoas vendo o teu anúncio. Então, eu acho bem legal ter essa métrica aí para tu cuidar. Isso vai estar variando bastante, principalmente quando tu está fazendo o teu targeting, né? O teu foco em mais de um país. Então, tu vai conseguir ver uma variação bem grande de um país para o outro. Por exemplo, o do Brasil seria um CPM muito mais baixo do que se eu mandasse um anúncio aqui para os Estados Unidos, beleza? Pela competição, pelo número de anúncios, etc. Então, o custo para cada mil pessoas verem meu anúncio seria muito maior aqui nos Estados Unidos do que um custo no Brasil. Então, é algo bem legal também para tu estar acompanhando nas tuas métricas, beleza? Então, tá. Depois da frequência, vem adicionar ao carrinho, beleza? Então, isso aqui é muito legal. É um dos principais, né? Tu está vendo se o teu produto tem interesse, se as pessoas estão gerando interesse no teu produto, se elas estão adicionando ao carrinho, intenção de compra, né? Então, é ótimo para tu estar cuidando aí a intenção de compra do teu produto. Então, tu vai clicar em adicionar ao carrinho. Eu desmarco todas essas daqui para ficar uma coluna só bonitinha. Então, depois de adicionar o carrinho, tu vai partir para os próximos passos do teu funil de venda, né? O que seria? Seria as pessoas que iniciaram o checkout, né? Que iniciaram a finalização de compra, né? Não tenho certeza como que chamam aí no Brasil, em português, isso aí. Mas, tu vai entender o que eu estou falando. Então, o início do checkout. Depois do início do checkout, tu vai colocar purchase, que seria compras, né? Então, essa daqui é uma das mais importantes, né? Obviamente, seria o número de vendas que tu fez do teu anúncio. Então, cada um dos teus anúncios, tu vai estar conseguindo olhar quantas vendas foi referente a cada audiência, beleza? Então, aqui no purchase, a gente vai colocar algumas coisas. Não vai ser só o total, beleza? A gente vai começar pelo total. Desmarca essas caixas. Depois do total, eu gosto de usar o valor. Então, isso aqui seria um montante, né? Seria, por exemplo, se eu tenho 10 vendas de 10 dólares cada, o total vai ser 100 dólares, beleza? Então, esse aí é o total que vai estar aqui no value, tá? Então, vai ser o total de vendas, valor vendido, beleza? Então, depois disso, eu gosto de usar custo, né? Isso é super importante. É uma das métricas que eu mais olho e uma das que eu mais tento cuidar. Por quê? Porque o custo por compra vai te dizer, basicamente, se tu tá indo pra um caminho de lucro ou não, beleza? O que eu quero dizer com isso? Se o teu lucro no produto, sem anúncios, né? É de 20 dólares. E o teu custo por cada venda, é o que diz aquela coluna ali, custo por venda, beleza? Então, cada custo, se o teu custo for 10 dólares, tu vai ter 10 dólares de margem sobrando, beleza? Após os anúncios. Agora, se o teu custo for 20 dólares, tu não vai ter lucro nenhum, vai ser zero. Se o teu custo for 30 dólares, tu vai ter 10 dólares negativo. Então, por isso que essa é uma das mais importantes de tu tá cuidando. Porque é aí que tu vai saber o teu lucro após os teus anúncios, beleza? Eu sempre tento cuidar, quando eu vou fazer os meus anúncios pra testar os produtos, eu coloco uma meta que eu quero deixar o meu custo pra fazer cada venda abaixo, beleza? Então, digamos que a minha margem no produto seja 30 dólares, eu vou tentar botar um objetivo de 20 dólares no máximo pra eu conseguir fazer uma venda pra esse produto, beleza? Então, eu vou cuidar pra deixar o meu custo por venda abaixo de 20 dólares, beleza? Então, aqui se chama Cost Per Purchase, né? Então, CPP. Isso é uma das métricas mais importantes pra gente tá cuidando. Depois disso, a gente vai colocar o ROAS, né? Então, seria retorno em adspend. Return in adspend. Seria o retorno no teu investimento de anúncios, beleza? Então, isso aqui também é uma métrica super importante de tu tá cuidando. E eu vou mostrar pra vocês agora quando eu colocar as colunas, beleza? Então, sempre desmarca as caixas. Depois do Purchase ROAS, é isso. A gente acabou. E agora é o seguinte. Tu vai vir aqui, ó. E não esquece de marcar essa caixa pra salvar as tuas configurações, tá? Então, tu vai salvar aqui. Vai colocar o nome que tu quiser. Então, eu vou colocar, por exemplo, o YouTube. Tu vai salvar isso aí. Vai clicar em aplicar. E as tuas colunas vão estar aqui, ó. Beleza? Então, tá lá já YouTube, como vocês podem ver. Beleza? Então, tá aqui. O delivery seria a campanha, no caso, está ativa. Beleza? Então, aqui tá ativa. Depois vem a data de criação que eu fiz. Então, eu criei essa campanha dia 14 de janeiro. Aqui o budget. Aqui tá escrito que tá usando o budget das audiências. Isso é porque a gente tá olhando agora a campanha, beleza? A gente não tá na aba das audiências. Depois disso, vai vir o valor que a gente gastou já na campanha, tá? Depois disso, os cliques. Então, tá ali. Teve 1.756 cliques. O custo por clique foi 0,27 centavos por clique. E o CTR, que é o click-through rate, né? Porcentagem de pessoas que estão clicando no nosso anúncio. Então, 6,58. É uma porcentagem bem alta. Uma porcentagem boa, tá? Então, baseado nos produtos que eu tive vencedores, é uma porcentagem bem boa. O CPM também, 17,99. Tá bem legal aqui pros Estados Unidos. Frequência é 1,14. Então, ela vai sempre começar em 1, né? Porque, obviamente, quando as pessoas começam a ver mais, vai subir pro... Por exemplo, se as pessoas estão vendo duas vezes o anúncio, vai subir pra 2, beleza? Então, por aí vai. Então, tá bem baixo, 1,14. Porque as audiências também são muito grandes. Então, tá tranquilo. 42 pessoas adicionaram ao carrinho, 35 começaram o checkout e 15 pessoas finalizaram o checkout, finalizaram as suas compras, beleza? Então, depois aqui tá o valor vendido no total, tá? Então, 1.122 dólares. O custo pra fazer cada venda foi de 31,99. E o retorno nos meus anúncios foi de 2,34. O que significa que a cada 1 dólar que eu investi em anúncios voltaram 2,34, beleza? Em vendas, não em lucro, tá? Então, o Facebook não sabe do teu lucro, ele sabe das tuas vendas. Então, gurizada, o ROAS seria outro fator muito importante pra tu tá cuidando. É outra coluna super importante. Junto com o custo pra fazer cada venda, né? O Cost Per Purchase. O ROAS é super importante. Porque é outro coluna, outra métrica que tu consegue montar os teus objetivos. O que que eu quero dizer? Vou explicar pra vocês. É legal tu fazer o BREAK EVEN ROAS. Seria o ROAS mínimo pra tu tá BREAK EVEN, né? BREAK EVEN seria empatando, no caso. Então, a partir de quando tu subir desse ROAS, tu vai tá fazendo lucro. Quando tu baixar desse ROAS, tu vai tá perdendo dinheiro. Então, é uma maneira muito simples de tu tá cuidando o desempenho de cada um dos teus anúncios, tá? Então, gurizada, pra finalizar o vídeo aqui, bem simples. Se vocês quiserem dar uma pausada no vídeo aí também pra cuidar as colunas, tá tudo aí pra vocês. Aqui em cima, como vocês podem ver, são as abas, né? São as etapas do teu gerenciador de anúncios. Então, aqui seriam as campanhas. Então, todas as campanhas que tu tiver vão ficar aqui. Dentro das tuas campanhas, vão ter os teus conjuntos de anúncios, beleza? No caso aqui, em inglês, seriam ad sets. Então, basicamente, são as tuas audiências, tá? As minhas aqui estão tapadas, mas elas são as audiências. Aqui o delivery tá escrito learning, porque ele ainda tá na fase de otimização. Então, tá aí cada uma das minhas audiências. Então, como vocês podem ver, tem algum... Opa, aqui vamos arrumar a coluna. Colocando aqui a gente criou, né? Custom, YouTube, tá aí. Então, vamos lá. Eu ordenando por purchase, vocês vão poder ver que tem algumas que são mais lucráveis que as outras, né? Essas aqui custou só 6 dólares pra fazer cada uma das vendas. Então, o retorno nos meus anúncios é muito alto, é de 11.3. O que significa que cada 1 dólar que eu coloquei nessa audiência voltaram 11,30 dólares, beleza? Então, seria essa a comparação. Então, é isso, gurizada. Eu vou estar sorteando. No próximo vídeo, eu vou anunciar. Então, o ganhador da chamada. Eu vou começar a sortear uma chamada a cada um dos meus vídeos de e-commerce, tá? Pra ajudar vocês a analisar a loja de vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre e-commerce. Então, eu vou estar sorteando. A palavra que vocês vão ter que comentar aqui embaixo é e-com, então e-com 2020. Então, comenta aqui embaixo e-com 2020, que eu vou estar sorteando uma das pessoas nos comentários. E eu vou estar anunciando no próximo vídeo pra gente entrar numa chamada e eu ajudar vocês no que vocês estiverem precisando relacionado ao e-commerce, beleza? Então, basicamente é isso, gurizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei deixar ele o mais curto possível. Então, vai ter a parte 2 e provavelmente uma parte 3 dos anúncios. Essa daqui é uma introdução, uma parte bem básica. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de te inscrever no canal. Se eu te ajudei, vocês vão estar me ajudando muito. Se vocês quiserem também me seguir no Instagram, eu vou estar deixando aqui. Eu sempre estou trocando ideia com a gurizada. Elas estão me chamando, a gente conversa. Eu também pergunto muitas coisas relacionadas ao canal, ideias de vídeo, etc. Lá no meu Instagram. Então, se tu quiser me seguir, eu vou deixar ele aqui pra vocês também, beleza? Então, é isso, gurizada. Sucesso pra todo mundo. E um bom resto de semana. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.